Música Ei, bem-vindos ao Cozinha Romã e ao nosso especial de fim de ano. E a gente começa dezembro com uma ideia boa para quem gosta de presentear com comida. Biscoitos craquelados natalinos. A ideia é conseguir um biscoito fofinho, com todos os sabores típicos de Natal e com aquela casquinha toda craquelada por fora. E o primeiro passo para isso é preparar os ingredientes secos. Aqui eu tenho 2 xícaras e 2 terços de farinha de trigo, que eu misturo com 3 temperos. 1 colher e meia de chá de gengibre, 1 colher e meia de chá de canela e meia colher de chá de noz moscada. Lembrando que esses temperos e essas medidas são opcionais e não vão afetar a textura do cookie, só o sabor. Então vale trocar pelos que você preferir. O que vai alterar a textura é o próximo ingrediente. 1 colher de chá de bicarbonato, que vai fazer esse biscoito crescer. E meia colher de chá de sal, para acentuar todos os outros sabores. Eu misturo tudo e deixo de lado para fazer a base do biscoito em outra vasilha. Começo com 2 colheres de sopa de raspas de laranja, que eu junto com meia xícara de açúcar refinado e meia xícara de açúcar mascavo. E faço isso para amassar as raspas no açúcar e assim ajudar a misturar os óleos essenciais da casca no restante da massa. E são 2 açúcares para chegar na textura e no sabor ideais. O açúcar mascavo é gostoso, mas deixa o cookie muito espalhado. Já o açúcar refinado mantém o formato dele, mas não tem tanto sabor. Com os dois juntos a gente consegue um pouco de cada um. Depois que o perfume de laranja já tomou conta da casa, eu adiciono 175 gramas de manteiga macia. E bato até formar um creme fofo, como eu faria num bolo amanteigado. Continuo batendo e adiciono também uma gema. E logo depois que ela for incorporada, eu junto também meia xícara de melado. E bato até o creme ficar homogêneo. A partir daqui eu deixo o folha de lado, porque é hora de acrescentar a mistura de farinha. Vou juntando aos poucos e misturando com a espátula até conseguir uma massa mais firme e bem homogênea. Nesse ponto a massa precisa gelar. Você pode embalar bem e deixar na geladeira até o dia seguinte, ou deixar no congelador por 30 minutos que já é o suficiente. E aí sim é a hora da modelagem, que é quando a gente faz a casquinha craquelada desse biscoito. Tem dois jeitos de fazer isso. Com uma cobertura simples de açúcar ou com uma cobertura dupla. E eu quero aproveitar esse vídeo pra mostrar por que eu prefiro a cobertura dupla. Nessa assadeira com tapete de silicone, eu faço assim. Pego uma colher de sopa de massa, faço uma bolinha, passo no açúcar cristal e em seguida no açúcar de confeiteiro. E então coloco na assadeira com uns 2 ou 3 cm de distância entre cada biscoito. Já nessa assadeira com papel manteiga, eu faço os biscoitos com a cobertura simples. Pego a massa, faço a bolinha e passo só no açúcar de confeiteiro. Colocando na assadeira com a mesma distância de um pro outro. E agora as duas vão pro forno juntas a 200 graus por uns 15 minutos. O ponto é quando eles ainda estão macios, mas o fundo já tá dourando. E o restante da massa eu boleio e deixo na geladeira até ter um espaço livre no forno. E aí só então passo no açúcar e coloco pra assar. E depois do forno fica bem clara a diferença entre a cobertura simples e a dupla. As duas craquelam, mas a cobertura simples resulta num craquelado menor, mais sutil e com o açúcar parecendo menos. Os cookies também espalharam um pouquinho mais. Já com a cobertura dupla, eles ficam um pouco mais altos e com o craquelado mais intenso. E é claro, você pode escolher qual o seu método preferido pra fazer o seu. E quando fizer, não esquece de tirar uma foto e marcar o Cozinha nas redes sociais. É arroba Cozinha Romã em todo lugar. E claro, pra quem prefere ler a receita com calma, tem um post completo explicando tudo e ele tá linkado na descrição desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Tchau! Tchau!